Nós disseram que as nossas crianças são depósito de vírus, as nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. E é por isso que nós discutimos amplamente com a sociedade brasileira, através da consulta pública, seguida de uma audiência pública, onde os especialistas das diversas correntes vão poder discutir para a sociedade tomar conhecimento. E o objetivo disso, qual é? Oferecer aos pais as informações necessárias para que eles possam tomar as melhores decisões para os seus filhos. E nós estamos com os pais e com as mães para apoiá-los na hora da tomada de decisão em relação a essa questão da vacinação. Legenda por Sônia Ruberti